Quando Deus conversava com Abraão sobre a promessa de um filho, Sarah, sua esposa, riu. Riu por ter perdido a esperança, riu por desacreditar que depois de ser idosa, jamais conseguiria ter um filho. Sarah riu por nervosismo, angústia e dúvida, mas Deus cumpre sua palavra e a promessa dele se realizou na vida dela. O que é impossível para nós, para Ele, é só questão de fé e confiança. O que está fora do nosso alcance já está no plano dEle para nós. Não murmure, não dê ouvido àquelas pessoas que andam te ridicularizando por você insistir e acreditar. Tudo vai se realizar como deve ser, na hora certa, do jeito certo, da maneira mais bonita e surpreendente. Creia e persevere, o seu Isaac vai chegar. Se você recebe esta palavra com muita fé, declare o seu amém aqui nos comentários. Abençoe outra vida compartilhando este vídeo. Deus te abençoe.